O que é isso que necessita, que faz com que você tenha uma necessidade tão crônica de ter outra pessoa? Os problemas da perda são essencialmente psicológicos e emocionais. Você deve ser capaz de graciosamente seguir em frente com a vida. Esta é a escolha que você tem. Você pode deixar o mundo viver sobre sua sombra, ou você pode estar sempre louco para entrar debaixo de alguma sombra. Veja. Neste momento, o processo de vida fundamental dentro deste corpo não precisa. Ele é interdependente. Está destinado a ser assim. A natureza física de sua existência é interdependente. Você tem que comer, tem que respirar, tem que beber água, tantas coisas. Você precisa de serviços, manutenção. Mas, aquilo que está gerando esta vida, parece ser um processo completo por si só. Não precisa do apoio de ninguém, não é mesmo? Você pensa assim? Você sente assim? Hum? Sim ou não? É assim. Então... O que é isso que necessita, que faz com que você tenha uma necessidade tão crônica de ter outra pessoa? É a natureza do seu pensamento, da sua emoção? Talvez em uma determinada etapa de sua vida, até mesmo do seu corpo físico? O corpo físico é uma coisa. O corpo físico é uma coisa. Você não o criou. Você vê que se você se interessar tanto por um livro, você está lendo um suspense. Todas as suas necessidades físicas desaparecerão. Você já notou isso? Hum? Você só está lendo uma porcaria de suspense. Mas isso é o suficiente. Duas horas que você não pensou em comida, isso ou aquilo, todas as necessidades físicas simplesmente desapareceram, não é mesmo? Portanto... Muito facilmente, isso pode ser transcendido, se você desejar. Não estou dizendo que você deve, mas se você desejar. A fisicalidade pode ser dominada muito facilmente. Não é uma luta tão grande. Agora... Os problemas da perda são essencialmente psicológicos e emocionais. Então, a estrutura psicológica de quem você é, Pelo menos a estrutura psicológica de quem você é, Deveria ser criada por você, não é? Se você criar sua estrutura psicológica, Você... A tornaria em uma possibilidade infeliz ou em uma possibilidade feliz? Se você a tivesse criado? Eu estou falando sobre o que você deseja para si mesmo. O que você deseja para seu vizinho pode ser questionável. Pelo menos o que você deseja para si mesmo não é a infelicidade. Nenhum ser humano faz isso. Portanto, obviamente, Você não criou o seu processo psicológico Ou a estrutura psicológica conscientemente da maneira que você deseja. Agora, Isso significa dizer que, Puf! Se acabar amanhã, eu não me incomodo. Continuarei com a vida depois de amanhã? Não, 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 não. Não se trata disso. É só que... Você deve viver de tal forma Que esteja disposto a morrer por alguém agora mesmo. Mas se acontecer Deles morrerem amanhã, Não você, Eles morrerem. Você deve ser capaz de prosseguir graciosamente com a vida. Mas hoje, Você deve viver Como se estivesse disposto a morrer por essa pessoa genuinamente. Caso contrário, não há santidade na vida. Se você fizer um cálculo lógico, Afinal, sou um pedaço de vida independente, Porque preciso de alguém, Sua vida se tornará totalmente feia. Você deve viver Como eu não posso viver sem você. Mas amanhã, se isso acontecer, Isso é amanhã. Se acontecer, Daquela pessoa desaparecer, Ou ela morrer, Ou se tornar livre, Ou o que quer que seja. Então, você deve perceber Que este é um pedaço de vida independente, Mas hoje, Se você pensar assim, Sua vida se tornará feia. Portanto, as pessoas não são capazes De entender essa distinção, Ou se tornam filantropos impiedosos, Ou se tornam tão idiotas e perdidos, Que não são capazes de desfrutar De seus relacionamentos. A maioria dos relacionamentos são apenas, Eles conhecem um pouco de alegria Somente no início, Depois disso é uma complicação e dor contínua, Para a maioria das pessoas, infelizmente. Isso é porque Você não entendeu a natureza? Você não experienciou a natureza deste aqui? Você está tentando entender a natureza daquele ali? Isso nunca vai acontecer? Se você tem um relacionamento maravilhoso, Na maioria das vezes, É porque a outra pessoa é maravilhosa. É uma péssima maneira de viver, não é? Você deve ter um relacionamento maravilhoso Com todos à sua volta pelo que você é, E não pelo que a outra pessoa é. Esta é a escolha que você tem. Você pode deixar o mundo Viver sob sua sombra, No conforto da sua sombra. Ou, Você pode estar sempre louco Para entrar debaixo de alguma sombra. Essa é a escolha que todo ser humano tem. Essa é a escolha que todo ser humano tem.